Bem isso que você falou agora, a nossa equipe separou os maiores representantes para cada inteligência. É, os gênios do mundo. Vamos dar uma olhada. Inteligência Lógico-Matemática. Definitivamente, Albert Einstein entendia de números. Assim como ele, Isaac Newton, que descobriu a gravidade, também é referência. Inteligência Espacial. Para fazer uma cidade bonita dessa, você precisa entender muito de arquitetura, né? Por isso, o gênio dessa inteligência é Oscar Niemeyer. Ele projetou a cidade de Brasília num formato de avião. Isso que é criatividade. Inteligência Linguística. Poetas como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Mário Quintana. Inteligência Musical. Luíde Van Beethoven é o gênio da música. Ainda jovem, ele perdeu a audição. Isso não impediu ele de compor músicas clássicas que todo mundo conhece. Inteligência Corporal. Pelé, Neymar, Ronaldo Fenômeno. Olha o gol aí. Inteligência Intrapessoal. A inteligência emocional de Nelson Mandela foi fundamental para enfrentar um dos piores momentos da segregação na África. Isso lhe rendeu o Nobel da Paz em 93. Inteligência Existencial. Filósofos como Sócrates, Aristóteles, são conhecidos até hoje pelas suas reflexões. Inteligência Interpessoal. O SBT está cheio deles. Os grandes comunicadores como Silvio Santos, Raul Gil e Eliana. E aí, já descobriu a sua?